Salve salve rapaziada, iniciando mais um videozão pra vocês, naquele modelo, naquele naipe, e é nóis rapaziada, pra você que é novo no canal, já deixa seu like e se inscreva aí abaixo, pra fortalecer, demorou meus parceiros. E olha o seguinte família, acabou de sair né, uma atualização aqui no Moto Weed in 3D, dia 11 de novembro de 2024, quarta-feira, naquele modelo, certo, atualização, chegou hoje, demorou, liberou, liberou pra algumas pessoas mais cedo, e pra mim tá liberando agora rapaz, 6h40 da noite, certo meus manos, então já vou gravar esse vídeo, já vou tá subindo aqui pra vocês, naquele modelo meus parceiros. Bom, e as novidades que chegaram aqui, foi que, mano, olha isso rapaziada, olha a fluidez que tá esse jogo meus manos, agora tem como a gente jogar a 120 fps rapaziada, mano, olha que perfeito que tá isso aqui família, tipo tá muito mais fluido, tá ligado? Ó, toma, 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 haha, muito da hora mano, mas GLM, como é que faz pra gente tá jogando a 120 fps? Família, é o seguinte, mano, seu celular precisa ter uma tela de 120 fps, certo, ou de 90, tipo, acima de 60 você já vai notar uma diferença de antes pra agora, certo? Mas se sua tela for de 60 fps, vai continuar rodando a 60 fps mesmo, tá ligado? Mas GLM, eu já tenho a tela de 120 fps, pronto família, só você atualizar o jogo e marcha, dano zoando, você já vai tipo, notar a diferença, tá ligado? Eu aqui no PC, eu jogo no emulador, eu tô jogando a 165 hertz, certo, que é o meu monitor, mas é travado, né, a 120, família? Bom, já estamos aqui no menu, rapaziada, e vamos lá meus parceiros, o que chegou de novo foi agora o garupa, rapaziada, olha isso, Ana, que da hora, velho, então aqui a gente tem, né, pra gente selecionar o garupa, a gente consegue tá, aqui ó, a gente consegue tá alterando, né, família, o garupa, tá vendo? Deixei aqui selecionado o garupa, eu consigo mudar o personagem, certo? Olha que da hora, rapa, aí por exemplo, lá, eu vou pegar esse mano aqui, esse daqui, bom, ó, o mano de trás, coloquei textura nele, agora eu vou mudar eu, né, que sou o piloto, vou colocar o menor, vou colocar uma textura aqui. Bom, coloquei essa textura, rapaziada, olha que da hora, meus parceiros, mano, que negócio surreal, né, mano, uma parada que, que tipo, faz totalmente a diferença, né, dentro do jogo, ainda mais pra quem cria, tipo, vida real aqui dentro, vai ficar muito insano, rapa, muito, muito insano, mano. Eu tô pensando aí em criar algum conteúdo assim, tipo, de vida real aqui dentro do Moto Willing, esses dias atrás eu fiz um vídeo do menor, né, ainda lá na favela, mas quem sabe eu não posso tá trazendo, tipo, um vida real, alguma parada assim aqui dentro, mano. Bom, família, agora aqui no tamanho do personagem, meus parceiros, é o seguinte, você tá conseguindo diminuir, por exemplo, a GLM, eu quero diminuir só o garupa, você deixa selecionado o garupa aqui, você clica aqui em cima e segura no menu secreto, aí você vem, tamanho do personagem, tá vendo? Olha lá, ó, aí ficou o menorzinho, aí aqui ficou o mano praticamente da mesma altura do piloto, ou tipo, você deixa ele gigantão, ó, nossa, gigantão é estranho, né, mano? Aí pronto, aí eu quero mudar o meu tamanho, você muda pro piloto e vai exatamente nessa mesma função, tá ligado? Vai no menu secreto, aqui, diminui ou aqui aumenta. Demorou, meus parceiros. Mano, que top, hein? Olha isso, isso é chave de enquadra isso aqui, rapaziada. Bom, família, ó, aqui nas bikes, ó, não tem como você andar de garupa, ó, tá vendo? Mesma bike que tem no garupero, acho que não tem como, ó. Vamos lá, não tá passando aqui por todas, ó, bike motorizada não tem, deixa eu ver, é, ó, não tem. É, mobilete também não, pop 110 tem, a bis, a CG99, 150, 160, ó, essa de trilha aqui não tem como, tá vendo? Que é uma moto pra você andar sozinho, XRE tem como, Saara tem como, Ninja, 310, XJ6, eu acho que o resto das motos tem como todas, né, família? Ó, a S1000 não tem como, hein? Ó, nem tem um banco aqui também, né, família? É só o plástico, mano. A Africa Twin tem como, a RM250 tem. Nossa senhora, mano, vou tá pegando uma moto aqui, rapaziada. E marcha, meus parceiros, vou tá pegando uma aqui, uma chave de enquadra, meus parceiros, cadê? Não tá pegando a Sarona, chama. Bom, família, vamos lá então, hein, meus parceiros. Quero fazer todos os testes aqui com vocês, certo? Ó como é que o personagem se movimenta, mano. Olha que da hora, tipo, a mão dele acompanha. Tá vendo? Vamos ver o movimento de trás, ó. Olha que da hora, rapa. A costela dele ali mexendo, tipo, o movimento, tá ligado? Ó, ele mexe também, ó, lá no banco, ó. Provavelmente a gente vai girando, girando não, né, virando. E vamos pros graus, hein, família? Toma. Nossa senhora, que louco, mano. E não são todas as manobras, né, rapaziada, que... São disponíveis aqui, ó. Pé no banco, tem como. Vamos ver essa outra aqui, rapo. É, ó. Vamos ver... Calma aí que tá desconfigurada, família. Deixa eu só clicar ali pra ver qual manobra que é essa. Ah, essa daqui ele tira as duas mãos, né, mano? Então não são todas, família. Uma parada também que seria da hora, por exemplo, é, tipo, mão no chão não funciona aqui. Mas se deixasse e, tipo, o garupa colocasse a mão no chão. Ia ser da hora, mas eu também não sei como é que faz isso, né, família? Deve dar um trabalho do caramba, mano. Vamos lá. Toma. Olha que da hora. Eu impulso aqui, ó. Os dois dão, tipo, freia, o corpo do garupa e do piloto vão pra frente, ó. Mano. Que insano, rapaziada. Vambora, G. Toma. Nossa, bati de frente, mano, e não caí. Caraca, que sorte, meus parceiros. Toma. Vou fazer o teste caindo aqui. Vamos ver se caiu os dois. Ou se só caiu um. Vai, 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 vai. Caiu os dois, rapaziada. E os dois gritam, mano. Da hora, né, rapaziada? Curti muito, mano. Vou testar o RL pra ver como é que fica. Toma. Nossa Senhora, doido. Imagina a reação desse garupa. Sobe muito alto, mano. Muito, muito alto. Mandar um rapidão. Vambora. Vamos quebrar um rápido. Toma. Toma. Olha isso. Que sinistro, meus parceiros. Mano, muito top, velho. Muito, muito top, mano. Primeira pessoa aqui, né? Não aparece nada. Tipo, nem a mão do garupa, nem nada. Porque tá aqui atrás também. Chama. Onde é outro? Você tá maluco, doido? Família, vamos trocar de moto. Vamos pegar uma moto mais forte. E marcha, hein? Ah, família. Uma outra parada que eu queria mostrar pra vocês foi uma outra novidade, né, mano? Dá um ligue. Deixa o pessoal sair aqui. Calma aí. Vamos tirar a placa. Certo? Eu vi que tem algumas motos que foi alterada a faísca ali, ó. Tá vendo? Como tá no plástico, a faísca... A faísca não, né? Sai, tipo, os resíduos dos plásticos que ralam. Tá vendo? Não é mais a faísca em si. Igual o... Igual, tipo, por exemplo, lá a gente ralava a... A parte de plástico e saiu a faísca. Não tinha sentido. Certo? Aqui rala, ó. Que a gente já tá ralando o quadro. Tá vendo? Aí vai sair faísca mesmo. Mas se você voltar aqui... Mas se você voltar e ralar de novo, ele vai ralar a placa primeiro, que é a metade que vai sair faísca. Aí assim que sair a placa, ele vai ralar a parte plástica, que é uma... Não é uma faísca, né? É um resíduo de plástico mais escuro, meus parceiros. Muito da hora, velho. Ficou, tipo, bem mais realista, né, família? Bom, vamos lá então, hein? Pegamos a XJ6 e vamos dar um rolê em alta velocidade, hein? Chama que chama, hein? Sem capacete, sem nada. Esse cara é doido, rapaz. Ó, como é que se comporta, mano. Ó o garupa, como é que joga muito mais, ó. Toma. Você tá maluco, doido? Imagina isso aqui na vida real, rapaziada. Sem capacete, sem nada. Mais de 200 por hora. Nossa Senhora, vai devagar. Parece que teve, tipo, alguma alteração, rapaziada. Não sei se a moto fica mais pesada, ou a XJ6 mesmo que é baixa, tá ligado? Nossa Senhora, doido. Bom, família, agora sim, hein? Peguei um casalzão aqui, a mina e o mano, certo? Deixei o mano um pouco maior e a mina, eu deixei ela um pouco menor, tá ligado? E vambora. Tirei a traseira da XJ. Chama. Nossa Senhora, doido. Não deu pra colocar o neutro? Chama. Cadê? Cruzar as pernas. Não tem como colocar no neutro, né? Que eu tô sem o pé. Calmou. Nossa, mano. Deixa eu configurar, rapaziada. Essa manobra aqui, mais ou menos, ó. Ela tá ligada da outra. Na real, ela já tava configurada, a família. Toma. Aí, meus parceiros. Neutro. Ai, ai. Nossa Senhora. Deixei o trânsito muito alto, rapa. Ó. Os dois praticamente têm a mesma... A mesma... Mudança ali, né? No corpo. Tipo, puxo pra trás, ela puxa a cabeça. Mas não puxa o corpo. Que da hora, mano. Vambora, rapa. Terceirinha. Quarta. Não dá aquele acelero, mas a gasolina já tá acabando, mano. E olha a diferença, velho. 120 FPS é absurdo, meus parceiros. Eu tô gravando a 60, então, tipo, talvez vocês nem vejam a... A diferença, tá ligado? Vou ver no próximo vídeo de gravar 120 e editar 120 pra ver se... Se vocês vão ver alguma coisa. Mas eu creio que não, porque o YouTube também, acho que... Deixa, né? Trava 60, mano. Mas pode ter, sim, alguma alteraçãozinha, tá ligado? Mas que da hora, família. Curti demais, mano, nessa atualização, velho. Muito, muito mesmo. Quero que vocês deixem a opinião de vocês aí nos comentários. Demorou que é muito importante, rapaziada. Pro feedback do jogo, né? Mas é isso então, família. Trouxe todas as novidades aqui com vocês. Garupa, agora a gente tem, meus parceiros. Mudou também o... A questão do desempenho do jogo, né? Agora tá rodando a 120 FPS. Mudou a questão da faísca, né? Que ficou mais realista do que já tava antes. Vocês viram que, tipo, mudou de... Ela teve uma mudança recentemente, e agora teve essa outra mudança, mano. Toma. Usar uma perna. Bora. Chama. Será que dá pra explodir? Vai explodir, não? Vai nada, hein, rapa? Tá andando também, né? Se tivesse parada. É, meus parceiros. Dominamos, hein? Ah, agora explodiu. Mas é isso então, rapa. Vou tá deixando esse videozão por aqui, certo? Se você gostou, deixa aquele like. Se inscreva no canal pra fortalecer. E é nóis, família. Link do jogo, link das texturas. Vai tá tudo aí no primeiro comentário fixado. Link dos adesivos também, certo? E é nóis, meus parceiros. Fiquem todos com Deus. Até o próximo videozão. Valeu, falou. E foi, rapaziada. E foi, rapaziada.